Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Como é que você tá hoje, tudo bem? Eu espero que sim, comigo graças a Deus está tudo joia E pessoal, nós voltamos com Assassin's Creed Origins aqui no canal Este que é o meu, ai meu, meu supra-sumo da franquia Eu realmente gosto demais desse game Para mostrar para vocês uma dica, na verdade, bem interessante Que eu vi algumas pessoas fazer, eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo aqui também Para que o pessoal saiba, conheça, quem gosta de Origins, talvez Para jogar o game de uma maneira totalmente diferente, furtivo, talvez essa dica ajude Enfim, mano, capturar alguns clipes diferentes Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como remover definitivamente todas as armas do personagem Como assim, Kalil? Bom, vocês já vão entender Peço para vocês, por gentileza, que já deixe aquele like matadeiro que auxilia muito o meu trabalho Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo Conheça o nosso conteúdo, participe das lives, vai lá Quem sabe você gosta, né? Se você gostar, se inscreva e compartilhe o conteúdo também com aquelas pessoas que você acha que gosta Que vai curtir o conteúdo que nós postamos aqui todos os dias Bom, pessoal, então olha aqui Eu estou usando o meu Bike Olha aí, que bonitão Eita, que jogo, velho Na moralzinha, né? O bagulho é de outro mundo, né, meu? O cuidado que a Ubisoft teve com isso aqui é outro nível Bom, estou aqui com o Bike Vocês que jogam o Origins, vocês sabem que algumas peças não dá para remover, cara Elas sempre vão aparecer Por exemplo, olha só o escudo Está vendo só? O escudo, cara, não importa o que você faça Entra no menu aqui, ó Em equipamento Ó Você vem aqui Ó, não adianta Você não... não existe uma opção Para você ficar sem escudo É padrão do jogo você ter o escudo É normal, entendeu? É o das três, né? Dos três jogos da franquia Esse aqui, um dos diferenciais do Origins É o fato de você ter uma opção para defender Não só da PR e tal, nada, né? Então, ó Pode ver Não tem como tirar Não tem como tirar Não tem como tirar E o que eu vou estar ensinando aqui, pessoal Vocês podem fazer em qualquer plataforma, tá? PC Você pode estar fazendo no Xbox Pode estar fazendo no Playstation Eu estou fazendo no Playstation 5 Você pode fazer onde você quiser Vai funcionar Ó Não tem como Beleza? A mesma coisa Espada A arma, né? Falei espada Mas você pode estar usando qualquer outra coisa Não tem como você não usar Beleza? Não tem como você desequipar Para você ficar sem nada E a mesma coisa O arco Você tem que ter um arco Não é possível tirar fora Mas 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 Qual que é a ideia? A ideia, galera É você poder Jogar o game De uma forma diferente Sem utilizar O escudo Ou sem utilizar As armas Ou sem Nenhuma peça No personagem Aparecendo, né? Tal Para que o personagem Ele fique mais Entre muitas aspas Bonito, né? Para se capturar Um gameplay E tal É bem legal Quando o personagem Não está mostrando arma nenhuma Primeira coisa Que você precisa fazer É escolher Aqui no equipamento Armas Que sejam Da Ubisoft Club Beleza? Como que você vai saber? É só olhar aqui no ícone Do lado Está vendo? Esse ícone vermelhinho Da Ubisoft Esse aqui É um item Que eu resgatei No Ubisoft Ubisoft Club Não, perdão, galera Ubisoft Connect Agora é Agora é Ubisoft Connect É chique e tal Bom, vamos lá Colocamos aqui Beleza? A mesma coisa Eu faço com qualquer outro item Que eu não quero A amostra No meu personagem Então se eu não quero Que o escudo apareça Se eu quero desaparecer Com ele daqui Eu pego aqui também Qualquer escudo Que eu peguei No Ubisoft Club Vou fazer a mesma coisa Com as armas Porque eu não quero nada mesmo Quero gravar um gameplay Sem HUD e tal Para vídeos, né? Eu sempre faço isso Sempre fico gravando aqui Uns gameplays Com umas coisas rolando No fundo e tal Eu acho legal Ó, ok Será que eu tenho mais alguma, cara? Deixa eu ver aqui Ó, só tinha aquela Essa daqui eu vou deixar Sem arma Pô, Calil, você acabou de falar Que não tem... Não, é uma só, tá, pessoal? Uma opção Pra quem nunca jogou Origins Só pra vocês entenderem Você tem a opção De usar duas armas A arma A E a arma B Você não tem como Ficar sem duas armas Então Uma sempre vai acabar Aparecendo no personagem Beleza Depois que eu selecionei As peças A gente vai pro menu Da tela principal, né? Tela inicial Pra ele fazer o save Vamos lá Tem certeza? Sim e tal? Ok Agora ele vai salvar Essas configurações Do meu personagem Beleza? Aí o que você vai fazer? Você pode abrir No seu celular Ou você pode Tá abrindo também No desktop No computador No meu caso Eu abri a Ubisoft Connect No computador Saca só Dá uma olhada Tá ali A minha conta já tá logada No seu caso Você precisa logar Caso não esteja automático Você clica aqui Na sua fotinha E vem aqui embaixo Deixa eu dar um aqui Informações da conta Beleza? Quando você clicar Em informações da conta O site vai abrir Essa tela Se já não vir Nessa tela padrão Você clica aqui de novo Informações da conta E aqui Vai tá mostrando Todas as contas Que você tem Vinculado ao Ubisoft Connect No caso Como eu tô jogando No Playstation 5 Eu vou desvincular Quem? O Playstation Desvincular sua conta Playstation Network Você está prestes A desvincular A sua conta Playstation Network De referência Da sua conta Ubisoft Tá Observe que posteriormente Você só poderá Vincular novamente Essa conta De referência Recuperando assim Todos os dados Enfim galera Ele tá falando aqui Que mais tarde Você pode fazer Esse vínculo De novo Então não tem problema Nenhum Tá pessoal Não tem problema Nenhum Eu vou clicar aqui Em continuar Desvincular Eu li as informações Desvinculei Beleza Pode ver Tá aqui pra vincular De novo Se eu quiser Agora Nós vamos onde? Nós voltamos Pro nosso jogo Eu fechei o game Eu abri o game De novo Tá Aqui ele vai ler Todas as informações Bonitinho Eu vou adiantar Aqui o vídeo Pra vocês não terem Que ficar esperando Tá Bora lá Beleza Eu vou clicar Novamente aqui Em jogar Escolher o mesmo save Você pode fazer Em save separados Tá pessoal Que é o seu critério Tá bom Pronto Saca só Aqui eu já posso ver O meu Bayek Sem nada Pela primeira vez No meu gameplay Eu tenho O meu personagem Cru De armamento Velho Olha aí Mano Perfeito Pra fazer Captura Ou mesmo Pra jogar O game Só na Furtividade Cara É excelente Por que eu digo Só furtividade Porque Obviamente Você não tem Arma nenhuma Equipada De duas Uma Ou você entra Na trocação Franca Beleza Ou claro Você vai só No assassinato Furtivo Que no caso Aqui Só pra avisar Vocês Você fica Sem a lâmina Oculta Embora ela esteja Ali no braço Mas ele Não Utiliza Então você Vai nocautear Basicamente Você pode Fazer um Gameplay Novo Rejogar O game Inteiro Só Nocauteando Sem matar Um único Inimigo Sequer No boss Aí Você se vira Na porrada Bem interessante Vamos dar Uma trocada Aqui Tá vendo Aqui Onde eu tinha Minhas coisas Eu não tenho Mais nada Tá vendo Ó Vamos colocar Sei lá Eu posso Colocar Qualquer Traje Que eu Quiser Tipo Fica Bonito Demais Ó O traje Do Aguilar Do filme Pô Olha só Agora sim Parecendo Mesmo Com o Aguilar Porque da maneira Que estava Antes Era estranho Porque tinha Escudo Tinha Arco Tinha Espada Uns bagulho Né E o Aguilar Não deixa Nada disso A mostra Agora Eu posso Capturar Um gameplay Do jeitinho Que o Aguilar É Olha aí Interessante Pra Dedell Né galera Ó De novo Vamos pegar aqui O traje Sei lá mano O traje Do personagem Mesmo Cadê Ó O traje De oculto Da DLC Pô cara Sensacional Sem o escudinho Ó Não tem escudo Então Não tem Não tem defesa É O que que vocês acharam Ó Não mostra Arma Não mostra Nada Cara E jogar Sem HUD Assim Fica bonito Demais Né Fica bonito Demais Vamos lá Pra cidade Vamos dar uma olhada Saca só Estamos em Alexandria Lindão Olha aí Sem nada Pá E cara Capturar uns gameplays Assim ó Eu ainda Cara Vocês vão ver Eu ainda vou abrir Uma live mano Só zanzando Pelo mapa Sem Sem HUD nenhum Do jeito que vocês estão vendo Aqui hein Só curtindo mano Só curtindo É possível É bonito E agora mano Ainda mais bonito Né Porque sem arma nenhuma Como um assassino De verdade Não que assassinos Não usassem armas Né Eles usavam Claro Mas pô É mó legal Velho Elas não ficarem A mostra Né Por exemplo No Valhalla A gente tem como Fazer isso Tranquilo Né Mas aqui A gente não tinha Como ocultar E aí cara Olha só Quer matar um adversário Pá A gente vai lá No cara Na verdade Agora você não mata Né Você fica sem a Hidden Blade Então você Vai nocautear Ó Ele vai derrubar Vai nocautear E aí quando você Entrar em combate Com outras pessoas Lembre-se Você só vai ter A sua porrada Irmão Então é ela Ou nada Tá ligado Cadê Quem tá com o flash Aqui em mim O mais legal De todos Seria continuar Com a Hidden Blade Mas é como eu falei Pra vocês É que aqui eu optei Por ficar Com nenhuma arma Se vocês quiserem Ficar com uma arma Vista Não tem problema nenhum Quer ver Vamos até fazer um teste Ó Vamos aqui em equipamento Ó Tem várias armas aqui Eu vou catar uma qualquer Deixa eu escolher ela aqui Tá ali Beleza Continuo Sem o escudo Mas com a arma Aparecendo Era o que eu não queria Mas caso você queira Vamos ver se a Hidden Blade Volta Se o ataque Com a Hidden Blade Volta Pera aí Deixa eu ver Vem cá 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 Ó A Hidden Blade Volta Matamos Operei aqui A Hidden Blade Voltou E nós matamos O cara Sacou Pô Calil eu quero ficar sem escudo Mas eu não quero perder a Hidden Blade Beleza Só você ir lá e escolher qualquer outra arma do seu inventário A questão é que armas do Ubisoft Connect que somem Ó Aqui ó Cadê eu consigo Não consigo Já derrubei esse cara de Anoclaute E não consigo matar Beleza Não tem problema Pô galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem tranquilos Não tem perigo nenhum Depois Ah Calil Não quero isso Quero voltar com o Scud Você pode escolher qualquer um E ah Calil Eu não quero perder os meus itens da Ubisoft Club Eu quero jogar com algum item da Ubisoft Club agora Ou traje né Do Ezio Sei lá Mano Não tem problema Só você entrar de novo Ativar sua conta lá no site E já era meu GG sem problema nenhum Beleza Então pessoal É isso aí É uma dica ligeira Espero que vocês tenham gostado Eu curti absurdamente né De ficar sem o escudo Comenta aí o que você achou Pessoal Siga o Lil nas redes sociais Vai ser um prazer ter vocês lá comigo Todos os dias também Tá Sinta-se a vontade Pra ajudar o canal Usando o novo recurso do Youtube Por nome Valeu Você pode deixar uma pequena contribuição Pra nos ajudar através desse botão Se esse vídeo valeu pra você Manda bala Eu já agradeço de todo meu coração E a sua contribuição Vai ficar em destaque nos comentários também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Tchau